Vendido a beira-mar, toda a estrutura para o turista, para aquelas pessoas que vêm fazer sua caminhada. Está aqui passando pela beira-mar, tanto de tarde como da noite, mas um detalhe, até meia-noite pode contar com esse espaço aí, sete banheiros, a prefeitura disponibiliza, sete abertos até meia-noite e aqui há vários outdoors, bonito, né, falando, né, aqui vamos lá, se beber não dirija, temos ali outra placa digital ali, muito bacana, ó, deixando o ambiente, é uma propaganda, mas deixa o ambiente cada vez mais bonito, né, deixando assim esse paraíso que é a própria beira-mar, com todas as suas estruturas, né, de infraestrutura linda para que as pessoas possam ter ideias e ver aquilo que é muito bacana, você que conhece a Fortaleza, vim a beira-mar encontrar todas essas estruturas, além da boniteta que você desfruta desse espaço que é muito bacana. Pois é isso que nós temos na nossa capital cearense, para os turistas, visitantes, fortalezenses, cearense, vim curtir a beira-mar de Fortaleza com uma forma bem bacana e bem natural, desfrutando dessa área de lazer, desse espaço público que traz esse clima bacana, sentindo o clima do nosso Ceará, né, nosso sol de Fortaleza, nossa praia de Fortaleza, vendo e respirando esse ar bacana, que é a capital cearense. Por isso que nessa manhã eu estou fazendo aqui essa caminhada, aqui no calçadão da beira-mar, mostrando para vocês o que temos de mais, de bacana, para você sentir esse clima e conhecer um pouco mais. Aqui é a via, essa via aqui é a via ciclista, foi criada por ciclistas que passeiam, né, aqui na avenida beira-mar. Esse lado de cá fica o calçadão para os pedestres, né, os visitantes, as pessoas que vêm aqui na nossa beira-mar. Pode desfrutar de tudo isso aqui e curtir o mar de Fortaleza, essa brisa na cidade de Fortaleza, na nossa capital cearense, e assim você curtir o que há de melhor. E aqui eu vou no espigão, para a gente sentir esse clima, o som das águas do mar de Fortaleza, para você ver como é bacana, um dia que você passar aqui por Fortaleza, vem aqui na avenida beira-mar, para a gente sentir esse clima bacana que eu estou sentindo, e você ver como é lindo e como é bacana, vem aqui a Fortaleza e a gente participar desse momento junto, e você curtir o nosso canal Itamar Filmagem, lá o Marcosinho, a de Giro. O Marcosinho é motor, deve ser de pesca, no mínimo, né. Eita, Fortaleza, vamos ver aqui de longe. Isso aqui é uma panorâmica, mostrando aqui os prédios da beira-mar de Fortaleza, que é tão bonito, muito bacana.